Essa aqui, essa Mercedes já tem que tomar um pouco mais cuidado com guia, com as coisas, porque ela é mais baixa. E essa aqui, você andou, que era a sua opinião dela antes de eu andar? Cara, eu viajei nela agora pra Santa Catarina, é bravo, hein? Você gostou? Adorei esse carro, cara. Você gostou, então? Um ponto ruim desse carro, é baixo. Eu exatamente estava comentando com ele, esse carro aqui já é um carro que tem que ter mais cuidado até pra descer aqui e tal, é um carro mais baixo, qualquer coisa pode pegar a frente, né? Tem que tomar um cuidado, né? Pra ultrapassagem, pra andar na estrada... Ela é boa de motor. Muito boa. O som é bom ou não? Excelente, cara. Melhor que o do áudio ou não? Melhor. Ala, vamos ver então. Vamos lá, gurizada, vamos andar numa... Nunca andei numa 250 na minha vida. Kit de AMG. Kit de AMG, é, é o kit AMG mesmo. Ela parece uma 45. É um canhão, cara. E as duas são 2.0 turbo, aqui, essa aqui é um pouco, é uma regulagem mais fraca. A 45 tem turbina maior, né? Tem, tem, tem algumas vantagens a mais. A 45 chega a ser de turbo ou não? Não, ela é uma turbina, mas é uma cepa de uma... É o quatro cilindros mais fora do mundo. Então, tipo assim, é uma cepa de uma turbina aqui. Eu tenho que ela chega até turbo, tipo, igual a X3. Onde o carro só acorda mesmo depois de 4 mil RPM. Assim, antes disso o carro não tem ninguém. De repente vem a patada, a turbina gigante, assim. É o que eles fizeram pra ter um quatro cilindro potentão. Aí aqui não, essa aqui, como a turbina é menor, ela deve ser até mais gostosa, assim, mas deve ser mais ágil. Essa aqui a turbina pega mais cedo, mas aí não vai ter aquela explosão da 45, entendeu? Mas vamos lá, tô curioso pra andar. É? Não, lógico, uma 250... Uma 250 já não é mais qualquer Mercedes, infelizmente. Entendeu? Você tem a 200 que é inferior, é 1.6zinha. Entendeu? É mais fraqueiro. Vai andar mais que o Audi 1.6? Vai, porque o Audi é aspirado. A Mercedes 1.6 Turbo tem um gászinho a mais, mas usa pouca pressão. É um negócio mais comedido. Agora, a 250 não é. O cara aqui quer um trem mais legal, mais rágio, né? Tô curioso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já voltamos aí. Vamos dar um rolê nessa 250 aqui. Ainda mais eu, como fui proprietário de série... Sou o proprietário de série 1, né? Ah, não, aqui é tudo elétrico, ó. Isso que é legal de Mercedes, você tem tudo elétrico, né? Vamos ligar o ar. Estamos aqui na Pagani Motors. Bom, vamos pegar referência. Não, vocês curtiram o que a gente tem aqui perto de casa, a Pagani Bugatti? Imagina, a gente mora numa máxima, né? Ó, 1, 2, 5 você já andou. 1, 2, 5 eu já andei. Então você sabe mais ou menos, né? Sei mais ou menos o que anda, eu vou saber. É. É que tem que sair bem de lado aqui pra não pegar, velho. Deixa eu... E ela é tração dianteira, né? Deve ser outra dinâmica. Vamos fechar os vidros. Ligar o ar. Ar do Alzone também, né? Então você tá vendo, tipo assim, a gente saiu daquele A3 1.6 lá, a gente entrou numa Mercedes de respeito, podemos dizer assim, né? Uma Mercedes A250, a MG 2.0 Turbo. Mas tipo assim, ó, sem dar pé fundo, ó, parece que você tá num carro do mesmo nível, basicamente. Ar de digital dual zone, painel com ponteiro de palito igual, né? Só que aqui você já vai ter uns luz a mais, que é teto, multimídia, painel de instrumentos colorido, botão no volante. É, tem que... Mas assim... Esse carro é 2015, que é um carro. É, aquele é um carro 2010. Mas assim, só pra você ver o nível de construção é o mesmo, de ruído, de... De rodar, né? De rodar, né? O rodar, né? Então, tipo assim, eu fiquei bem impressionado com aquele Audi 1.6 lá. É um Audi, continua sendo um Audi com o motor 1.6 aspirado. O que eu acho... A redinha é grande, hein? E a redinha, ó, é elétrica. Tá vendo? Coisa que a série 1 e nem o A3 tinha na época. Então, tipo assim, a Mercedes, ela perde em umas coisas, mas ela tá aqui em outras. Tipo assim, a redinha elétrica não tem série 1 e nem... Foi até agora, assim, na série 1. Foi até agora e eu acho que o Audi A3 novo que eu pedi, nem ele não vai ter redinha elétrica, pra você ter uma ideia. Então, ela tem as mordomias dela. A Mercedes é enjoada. Com memória até aqui, ó. Sim. A Mercedes tem as enjoeiras dela. Banco elétrico nos dois, com memória e o escambau. Pô, o pior é que esse carro é gostosinho de andar, velho. Vamos ver. É um carro gostoso de andar. Olha, tem 129 mil quilômetros e tá... Você vê, tem mais KM que o Audi esse aqui. Tem mais KM que o Audi, mas, tipo assim, tá bem... Nem parece que tem 129 mil KM. É, mas ela é durinha, né? Você viu? É. O kit AMG já deixou ela dura, já. Ela é mais dura que o Audi. O Audi é mais confortável que ela pra andar no dia a dia. Você viu? É. Mas é legal esse carro. Ah, ela puxa gostoso. Eu dei um mini pezinho no D mesmo, sem pôr no Sport, nem nada. Só pra sentir mesmo. Tem apoiador de braço igual ao Audi ou não? Engraçado, aquele Audi tem umas coisas que eu fiquei... Porque apoiador de braço atrás, né? Qualquer carro que tem dessa categoria. Não tinha. Então, mas os novos não tem. Você pode ver que meu S3 não tem, a Série 1 também não tem, só vai ter as M. Entendeu? Ah, e ela tem um auto-hold muito interessante. Você pega e clica no freio, ó, hold. Aí ela fica parada. O auto-hold da Mercedes é assim que funciona. Tá vendo? Aí ele escreveu o hold no painel. Aí é uns macetes que só quem entende vai saber. Se você dirigir esse carro, você nunca ia saber que esse carro teria auto-hold porque ele não tem... Não tem botão. Não tem nenhum botão. É um macete. Tem que clicar fundo no freio e ele hold. Aí ele segura o carro pra você e quando você acelera ele solta. Esse câmbio aqui é sete marchas, né? Eu acho que é. Ó, ela tem borboleta no volante, ó. Primeira. É, não é fraquinha não, cara. Lembra tipo um Jetta 211, assim, que inclusive coincidentemente é a mesma potência desse carro aqui. É, porque a A200 não anda com um Jetta até assim nem a pau. Só isso aqui pra andar com eles. Mas bem gostosa. Nossa, lá tem retrovisor externante ofuscante. Que top, velho. Nossa, a 125 não tem isso nem a pau. É, essa aqui já deve ter tudo. A retrovisor que dobra, ela tem tudo. Essa aqui já é completaça já. Retrovisor de tela antiofuscante, tudo. Memória. Eu acho que a tela dela é maior do que a da A200. A A200 acho que não tem GPS. Não, 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 não. Eu acho que todas usam a mesma tela inclusive a A45. É essa telinha aí e é isso aí que acabou. E nessa época aqui era difícil também. Eu também acho complicado de mexer nesse... Eu não sei mexer nessa multimídia pra você ter uma ideia. Eu não sei. Essa multimídia da Mercedes aqui eu acho ela mais complicada que as multimídias antigas do Audi que também são complicadas. A BMW era que tinha as melhores multimídias. Aí hoje eu tô achando as BMW complicadas e a Mercedes e a Audi tá mais fácil que a BMW pra mexer em multimídia. Hoje. Nas atuais. Inverteu-se os papéis completamente. Que isso? Ah, o sensor apitou. Passou a moto aqui e apitou na minha cara. Ela não desliga o controle de estabilidade, esse carro? Mentira, gente. Não é possível. Tem... O que é isso aqui? Isso aqui eu acho que é do câmbio. É, tá no Sport. Tá no Sport. É, reduziu. Sport. M é o quê? Será que é manual? Acho que é manual. Ah, entendi. E D que eu acho que é o bode econômico. Vamos pôr no Sport aí. Vamos ver. Será que ela fica mais permissiva no Sport? Não lembra um jetinho TSI 211? Não dá bem. Não dá bem, sim. Não dá bem. É aquela... É o nível de potência que o cara... Tem gente que procura exatamente esse nível de potência num carro. Então, por isso que tem vários níveis, né? E eu achei o câmbio rápido, viu? Esse câmbio é dupla embreagem da Mercedes. É sete marchas. Tá passando. Porra. Deixa eu ver se ele aceita a redução, ó. Ó, aceita. Caralho, ó. Câmbio bom, velho. Ele só não estrala na troca de marcha. Acho que é só a 45 que vai fazer isso daí. Não, mas aí, nesse caso, nem um 2.5 não estrala e nem... Ou mexer no escapamento, talvez. O único que vai estralar na troca de marcha é o A320. Aquele estrala original tipo igual o Golf GTI, né? E o Golf GTI também. Mas seria legal se esse carro estralasse na troca de marcha ou todos os outros também. Eu acho legal, tipo assim, só o estralo na troca de marcha mas nada de tiro, de pipoco. É. Será que se apertar o mais ele... Ah, ele passou pro S, ó, mas podemos voltar. Nossa, mas eu achei o carro legal também, viu? É que eu gostava mais dessa geração de Mercedes do que essas atuais, aí. Não sei, eu gostava dessa aqui também. Apesar de ter algumas coisas que eu achava Audi e BMW superior, que é som, que esses carros nunca tem som assinado. e a multimídia que eu achava complicado. Mas, tipo assim, o volante é louco, ó. Painel de instrumentos, massa pra caralho. Os bancos são legais. E é um carro bonito esse aqui. Vem. Top. Parece que é uma borracha que imita fibra de carbono, né? Não entendi direito isso. Nossa, achei bem legal esse carro também, viu? Quanto que custa esse carro que ele falou? Vamos perguntar pra ele na hora que chegar lá. Acho que deve ser uns 140, por aí. 140 pau esse carro? Eu imagino que deve ser. Mas brasileiro tem preconceito com quilometragem acima de 100 mil, né? Então, eu não sei. Às vezes, por causa disso, o carro pode ser que fique mais barro. 130, 140 esse carro aqui. 130? Pô, você pega uma A200, hoje em dia é 100 pau, velho. Do M13, 14, 100 mil. 100 mil? É. Ah, então esse carro deve ser isso mesmo. Esse carro aqui tá com valor de 1,35 na época. É, 1,35 acho que a mais barata do jornal é 119, assim. 1,25, aliás. 1,25? 1,25. 1,35 é acima. É, 1,35 hoje em dia é no mínimo 160. Ah, rolê de Mercedona, né? Só que ela tá fazendo mais barulho de acabamento que o Audi. É, o Audi faz menos barulho. Mas eu acho que pode ser KM, talvez, não sei. Porque o nível de construção dos dois... É, o carro é mais duro. Não dá pra falar que o Audi é mais bem construído que a Mercedes porque a Mercedes é enjoada com construção também. Muita coisa vai do uso do carro, talvez. Muita coisa. Não, o carro mais duro vai sofrer mais, né? Exatamente, tem isso também. Cara, os carros que tem acerto de suspensão dura eles sofrem com barulho de acabamento. O Audi, pra você ver como que ele é mais macio, você vê que ele é... Você vê que ele faz até menos ruído. Mas é o que eu falo, até a X3 faz ruído, não tem o que fazer. Isso aí é uma coisa que não tem realmente o que fazer. Imagina nós de Mercedes, o que você acha, Gimenez? Depende da Mercedes. Essa aqui seria mais legal pra um dia a dia. É, né? Uma Mercedes dessa pro dia a dia é top também. Só que eu achei ela meio durinha também. Ela é dura no nível do S3, assim, na minha opinião. Eu achei ela o mesmo nível de dureza do S3, assim. Que é aquela coisa que mais um pouco ficava insuportável de andar. Dá pra tolerar. Ela e o S3, assim, dá pra tolerar no dia a dia em rua ruim. A dureza da suspensão. É legal uma 1.35, né? É, ela pula bastante. Ela pula bastante. Claro, pra se divertir, fazer curva, essas palhaçadas todas deve ser bom. Mas pra usar na buracalhada, igual nós estamos. Eu tô testando ela aqui na rua ruim mesmo pra ver como é que é, entendeu? Porque eu quero sentir como que é o drama das Mercedes. E até entramos numa contradição, porque sempre me falaram que Mercedes é muito mais macio que BMW e Audi. É igual. E tipo assim, pra mim é... Mano, eu tô dirigindo essa Mercedes aqui e parece Audi e BMW, velho. É a mesma dirigibilidade. É a mesma dirigibilidade. Vai de pessoa pra pessoa. Tem pessoa que acha que é... Ah, é... Depende do carro, tem gente. A 200 pode ser a comparação. É, pode ser. Não, com certeza. A 200 vai ser mais macio. A 200 vai ser mais macio. Não, eu sei, cara. Mas assim, a gente até tá sendo injusto porque eu tô comparando ela com o S3 que tá com aro 19. Porque o S3 com aro 18 eu falo que era até mais macio que ela. É que vocês estão se esquecendo desse detalhe. Então, tipo assim, a gente até tá fazendo uma comparação injusta a favor dos outros porque ela é uma 250. Ela não é uma 45. Se fosse uma 45 eu até ficava. Mas... Será que a 45 deve ser igual esse aqui? Em contrapartida eu tenho certeza a 125 é isso aqui também. 125, 135... Será que a 45 é a mais dura que ela? Não, eu acho que deve ser a mesma coisa. Porque essa aqui como ela tem o kit AMG quando ela tem kit não é só para-choque. Muda tudo. Muda a roda, muda a suspensão, acerto de suspensão, muda um monte de coisa. E aí fica lembrando muito uma 45. Só que com motor com 211 cavalos. Com motor menor, entendeu? Apesar que lá na Europa você consegue comprar uma 200 com esse kit aqui. Entendeu? Você consegue comprar uma 200. Você vai ter todo o acerto parecendo disso aqui mas com motor ainda mais fraco do que esse se você quiser. Lá fora tem N possibilidades. Mas aí quando você pega um asfalto liso igual esse aqui é igual ao S3 é uma maravilha. Esses test drive que eu estou fazendo em Mercedes é só para mim é só para mim ter certeza mesmo que dirigir uma Mercedes é basicamente a mesma coisa dirigir uma BMW ou um Audi. Muda pouca coisa assim de um para o outro. Todos passam o mesmo prazer para dirigir. O cara que está acostumado a dirigir um golzinho no dia a dia se ele dirigir uma Série 1 ou um Audi A3 ou uma classe A dessa aqui ele vai achar todos bem melhor do que o Gol claro mas ele não saberia dizer qual que é melhor porque todos são bons e iguais. Todos são bons e iguais. É o trio alemão que coincidentemente são as marcas que eu mais gosto. Eu gosto de carro alemão cara, acho carro alemão muito legal. Tanto faz ser Audi BMW ou Mercedes os três são são bem legais de andar. E agora que eu pude conviver com uma 250 eu estou só esclarecendo isso aí. Aí no que que ganha? Porque tipo assim o andar o rodar o prazer é o mesmo. Aí você tem que ver o que que te agrada mais entre as três. Pô qual que tem o melhor design qual que tem o melhor som qual que vai realmente te fornecer o melhor desempenho o melhor consumo entendeu? Preço desvalorização preço de revisão entendeu? É aí que você tem que ver qual que é o mais equilibrado dos três porque prazer ao dirigir status todos são a mesma coisa todos vai ser a mesma coisa você tem que ver qual que é o mais equilibrado qual que você entendeu? E já me falaram que Mercedes é o que tem o pós-venda mais caro de todas e a Audi é o que tem o mais barato de pós-venda da revisão todas essas coisas entendeu? Mas porra é um puta carraço também olha aí Nã? Você é louco carrão também mas aí que tá o negócio isso aqui custa bem mais caro do que aquilo ali do que o Audi A3 entendeu? Mas por quê? Porque ela é um produto mais refinado mesmo ela não é qualquer Mercedes né? Não né CC Isso aí é Park Assist Então ela tem Park Assist Nossa o freio dela é perfurado que top Mano olha o freio desse carro aqui Ah lá tá vendo? Você sempre vai achar uma vantagem o freio dela manda dar um dois cinco e a merda olha aqui é perfurado pinça escrito Mercedes Bens coisa fina coisa fina nenhuma delas tem disco perfurado nem o S3 olha ali o S3 o S3 é freio normal mesmo mas a pinça do S3 é maior obviamente né tem mais potência tem que ser maior mesmo a pinça é um pouquinho menor mas cara bem legal esse carro cara show show de bola vamos ver aqui como é que é não tem step também tá vendo? é muito parecido esses carros alemão cara é muito parecido mas é isso aí galera gostaram do rolê? então é isso aí nós vamos procurar conhecer mais carros novos aí pra enriquecer nosso conhecimento né sempre bom andar em carro diferente galera sempre bom mesmo pra gente conhecer fechou? então é isso aí galera vou deixar esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo e aguardo vocês para o próximo vídeo do canal e claro fica um agradecimento a Pagani Motors aqui que cedeu o carro pra gente mostrar pra vocês aí beleza galera espero que tenham gostado e aguardo vocês para o próximo vídeo falou